Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trago uma oração simples, mas ao mesmo tempo extremamente poderosa, para pedir a Deus que o impossível financeiro se manifeste em sua vida. Em outras palavras, esta é uma oração para atrair dinheiro inesperado, quando você não vê nenhuma saída, quando todas as portas parecem estar trancadas em sua vida. Esta oração foi criada pela autora de metafísica Florence Chauvel-Chan, que escreveu o famoso livro O Poder da Palavra. Esta é uma oração que pode ser feita todas as manhãs, quando você acorda, e também à noite antes de dormir. Faça a estouração por no mínimo três dias. Em uma breve prece, você pode se conectar com o poder infinito e ilimitado de Deus para receber dinheiro para casos urgentes. Eu te convido agora a fazer a estouração junto comigo, a também seguir as minhas instruções. E ao final, se você gostar, eu peço que você deixe um like neste vídeo, clique no gostei, para assim fazer com que outras pessoas recebam também a estouração. Vamos lá? Para começar, feche os seus olhos. Agora pense num valor urgente de dinheiro que você gostaria de receber. Busque visualizar este valor em números. Veja os números em sua mente. Por exemplo, mil reais. Veja um zero zero zero. Para quinze mil reais, veja um cinco zero zero zero. Mantenha estes números em sua mente, enquanto repete junto comigo a primeira frase da oração. Deus trabalha de forma inesperada e mágica. Agora veja estes números brilhando, como se eles começassem a virar uma espécie de luz. Agora repita junto comigo. Deus realiza maravilhas em minha vida, porque eu sou um canal de permissão. Continua vendo o valor em dinheiro em sua mente. E veja que os números vão sendo dominados por essa luz vibrante. E você pode escolher a cor para esta luz. Você pode ver essa luz amarela, verde, azul ou violeta. Agora repita junto comigo. O inesperado acontece agora. Meu desejo, aparentemente impossível, acontece agora. Veja agora em sua mente a luz dominar totalmente os números. E dar espaço a uma outra imagem. Notas de dinheiro caindo do céu, como uma chuva de abundância. Repita junto comigo. As portas inesperadas se abrem. Os caminhos inesperados estão livres. Infinitas avalanches de abundância são derramadas sobre mim. Sob a graça divina, de forma perfeita. Veja as notas de dinheiro caírem do céu em sua direção. Agora repita a oração completa junto comigo. Deus trabalha de forma inesperada e mágica. Deus realiza maravilhas em minha vida. Porque eu sou um canal de permissão. O inesperado acontece agora. Meu desejo, aparentemente impossível, acontece agora. As portas inesperadas se abrem. Os caminhos inesperados estão livres. Infinitas avalanches de abundância são derramadas agora sobre mim. Sob a graça divina, de forma perfeita. Agora, para encerrar, vamos aplicar a gratidão. Continue vendo a chuva de dinheiro cair do céu, enquanto eu repito a oração. Só que dessa vez, você vai apenas ouvir e dizer a cada trecho, muito obrigado. Vamos lá. Deus trabalha de forma inesperada e mágica. Muito obrigado. Deus realiza maravilhas em minha vida. Porque eu sou um canal de permissão. Muito obrigado. O inesperado acontece agora. Muito obrigado. Meu desejo, aparentemente impossível, acontece agora. Muito obrigado. As portas inesperadas se abrem. Os caminhos inesperados estão livres. Muito obrigado. Infinitas avalanches de abundância são derramadas agora sobre mim. Sob a graça divina, de forma perfeita. Muito obrigado. Pronto. Agora você pode abrir os seus olhos e perceber como se sente neste momento. Como eu disse, faça esta oração duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Faça por três dias e algo inesperado pode aparecer para você. Se você quer se aprofundar ainda mais na atração de dinheiro usando o poder da sua mente, eu te convido a conhecer o Método Alpha, o meu curso da Lei da Atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E como combinamos antes, se você gostou deste exercício, clique no like e deixe um gostei. Se você gosta de vídeos com este tipo de assunto, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou o Diniz Vieira e que o Universo conspire em seu favor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto